E aí, já comeram o seu lanchinho todinho? Então vamos aprender mais um pouquinho. Agora a Tia trouxe para vocês a aulinha de matemática sobre subtração. É aquela continha que é de menos, que é de tirar. Então vamos ver aqui, aqui junto comigo, vejam aqui na mesa, vendo a Tia? O sinal de subtração, não esquecendo que o sinal de subtração é um tracinho, tá bom? Aqui, esses dois tracinhos é um sinal de igual, que depois vamos dar a resposta, certo? Então, a Tia vai ajudar aqui a vocês, porque nossa atividade hoje de sala é sobre subtração, tá bom? Então vamos treinar mais um pouquinho junto com a Tia? Aí eu tenho aqui, que numeral é esse, crianças? Isso, eu tenho o numeral 3, o numeral 3. Eu tenho 3, menos, olha o sinal de menos, menos 2. 3 que tira 2. Vamos pensar, ou faz no dedo, ou faz num palitinho, ou então você pode pensar, usar o raciocínio, tá certo, crianças? Então, 3 que tira 2, quanto é que fica? Hum, eu quero ouvir. Muito bem, eu tenho 3. Eu tirei 2, ficou 1. Isso, veja aqui se dá pra ver. Viu a resposta que a Tia colocou aqui? 3 menos 2 é igual a 1. Muito bem. E agora eu tenho aqui, que numeral é esse? Isso, eu tenho o numeral 9. 9, olha o sinal, menos 5. 9 menos 5 é igual a... Pensa aí, esse ficou mais difícil, não foi? Mas pensem que vocês conseguem. Ou colocar nos dedinhos, 9 dedinhos, ou no palitinho, certo? Então, 9 menos 5 é igual a... Quero ouvir. Igual a 4, gente. Muito bem. 9 menos 5 é igual a 4. Vamos mais um? Mais uma rodadinha aqui. Agora eu tenho que número aqui? Numeral? 5. Eu tenho 5 menos 3. Eu vou tirar 3. Eu tenho 5 e eu tiro 3. Com quanto é que eu fico? Façam aí de cabeça. Isso. Exatamente. 2. 5 menos 3 é igual a 2. Vamos mais um aqui? Quem vai responder esse pra mim? Isso. Eu tenho 6. 6 menos 2. 6 que tira 2 é igual a... Hã? Igual a 4. Muito bem. Criança. 6 menos 2 é igual a 4. Então, aí, ó, pra não esquecer, tá certo? 3 menos 2 é igual a 1, tá bom? Agora, 9 menos 5 é igual a 4. 5 menos 3, que tira 3, é igual a 2. E 6 menos 2. Eu tenho 6. Vou tirar 2. Eu vou ficar com 4. Muito bem. Mas vamos agora aqui, ó, para o nosso quadro, tá certo? Então, a tia trouxe também aqui mais alguns exemplos pra gente treinar essa continha, tá Certo, crianças? Então, eu tenho aqui, ó, 3 morangos. Hum, menos 1. Eu tenho 3 morangos. Aí, eu como 1. Quantos eu vou ficar? Passam aí a continha. 3 que tira 1. Isso. Eu vou ficar com 2. Ó, que a Ângela vai colocar aqui o numeral 2. 3 menos 1 é igual a 2. Certo? Aí, agora eu tenho aqui, quem sabe dizer que fruta é essa? Hum, a melancia, né? Eu tenho aqui, ó, esses pedaços de melancia. Vamos contar quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços. Menos 2. Eu vou dar 2 aqui pra o tio. Eu vou ficar com quantos? Se eu tenho 5, pensem aí, ó. Coloca assim na mente. Eu tenho 5. E eu vou tirar 2. Com quantos pedaços eu vou ficar? Isso. Com 3. Muito bem, crianças. Agora tem ela aqui, a banana. A Ângela gosta de banana, viu? Hoje, meu lanche foi uma banana. Então, vamos lá. Vamos contar quantas bananas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bananas. Menos, vamos ver quantas. 1, 2, 3. Tenho 6 bananas. Menos, 3. Eu vou dividir meu lanchinho. Eu vou dar 3. Então, 6 que tira 3. Quanto é que fica? Hum, muito bem. Fica 3. Isso aí, crianças. Estou gostando de ver, viu? Agora, atividade de hoje. Vamos ver aqui junto com a tia. Então, aqui, ó. Está atividade de vocês. Vocês já estão com a sua folhinha aí? Pronto. Então, vamos fazer. Gente, não esquecendo. Nessa primeira linha aqui, vocês têm que colocar o nome de vocês. O nome todo. O nome completo. Tá certo? Não é só o primeiro nome, não. Então, coloca aí o nome de vocês. E vamos responder essas continhas. Certo? Colocaram? Então, aqui diz assim, ó. Meus amores, vamos fazer as subtrações. Então, vamos lá. Se o vídeo estiver rápido, dá pausa aí no vídeo. E vamos fazer devagar. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui quantas joaninhas. Vamos contar. Uma, duas, três. Três joaninhas. Tá certo? Aí, três. Isso é a quantidade das joaninhas. Menos, menos, duas. Eu tenho três. Que eu tiro duas. Você pode passar um tracinho, né? Que você vai tirar. Eu não vou tirar duas? Então, eu risco. E uma, duas. Eu tinha três. Eu tirei duas. Eu fiquei com uma. Muito bem. Então, você vai escrever o número 1 aqui na linha. Prestando atenção. Porque tem gente que faz o número 1 ao contrário. Virado para trás. Gente, presta atenção. Tá certo? Olha como é que faz direitinho. Aí, aqui embaixo. Vamos fazer isso aqui. Eu tenho agora aqui quantas joaninhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 joaninhas. Tá aqui o numeral 5. Menos 4. Eu vou tirar 4 joaninhas. Então, eu posso passar um tracinho nessas 4 que eu vou tirar. 1, 2, 3, 4. Se eu tinha 5 e eu tirei 4, eu fiquei com quanto? Fiquei com 1 joaninha. Então, faz aqui. Depois do sinal de igual, você vai fazer o numeral 1. Certo? 5 menos 4 é igual a 1. Tá bom? Tá dando para acompanhar? Então, agora eu tenho aqui 3 joaninhas. 3 menos 1. Vamos lá. Eu tenho 3. Eu vou tirar uma só. Com quantas joaninhas eu vou ficar? Isso. Fiquei com 2. Faz o numeral 2. Olha se você fez o numeral do lado certo. Se não fez, apaga e faz de novo. Agora, eu tenho aqui 5 joaninhas. Numeral 5, porque eu tenho 5 joaninhas. 5 menos 2. Tenho 5 e eu vou tirar quantas? 2. Então, eu corto 2. Olha aí. 1, 2. 5 que tirou 2. Eu fiquei com 1, 2, 3. Coloca aqui o numeral 3. Depois do sinal de igual, no tracinho, você coloca o numeral 3. Olha aí o numeral 3. Esse tá correto. Tá bom? Agora, vamos lá. Aqui desse outro lado, em cima. Eu tenho quantas joaninhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 joaninhas. Menos. Olha o sinal de menos. 1. Eu tenho 5 joaninhas. Eu vou tirar 1. Então, eu vou cortar 1. Essa já não é mais minha. Quantas eu fiquei? 1, 2, 3, 4. Faz aqui, depois do igual, 4. Pronto. Coloca aí o 4. Veja se você colocou certinho. Tá bom? Aí, agora eu tenho aqui, ó. Quantas joaninhas? 4. 4 menos 2. Eu tenho 4. Eu vou tirar 2. Com quantas joaninhas eu vou ficar? 4 menos 2. Isso é igual a 2. Coloca aí no lugar certinho, na linha. Tá bom? Agora, eu tenho aqui, 2 joaninhas. 2 menos 1. 2, que eu vou tirar 1. Corta esse, pra não atrapalhar. 2 menos 1. Eu vou ficar com 1. Então, coloca aí o numeral 1, em cima da linha. Tá bom? Próximo. Quantas joaninhas eu tenho aqui agora? 1, 2, 3, 4. 4 joaninhas. Menos 3. Quantas eu vou ficar? Eu vou cortar 1, 2, 3. Eu fiquei com 1. Pronto. Muito bem. Tô gostando, viu, meus amores? Então, vamos. Vamos lá. E aí, gente? Hoje temos também nossa atividade de casa, né? A nossa atividade de casa, nós estamos estudando sobre a origem africana, né? Coisas que nós aprendemos com os africanos. Já aprendemos algumas palavrinhas, né? Que a gente usa no nosso dia a dia. Vatapá, veio dos africanos. Acarajé, veio dos africanos. Então, algumas palavrinhas. E hoje nós vamos aprender a fazer um instrumento. Então, vejam aqui, ó, no livro de vocês, no livro de Natureza e Sociedade, nas páginas 82 e 83, tá ensinando aqui a você fazer um instrumento musical que aprendemos com os africanos, tá certo, gente? De origem africana. É um instrumento chamado ganzá, que é o quê? Um chocalho, nada mais do que um chocalho, tá certo? Então, vocês vão observar aí, no livro de vocês, como é que faz passo a passo, tá bom? Desse instrumento. E eu quero que vocês confeccionem, caprichem, coloquem adesivo pra ficar bonito. Então, faça o seu instrumento aí e mandem foto pras suas tias, tá bom? Eu vou mostrar aqui o que será necessário pra você fazer o seu aí em casa, viu? Aguarda um instante. Então, ó, pra você fazer o seu, você precisa de duas latinhas iguais, tá certo? Tem que ter latinha, o barulhinho ficar bem legal. Então, você pede aí duas latinhas à mamãe. Você precisa também ou de milho, ou arroz, ou feijão. Você pode colocar dentro da sua latinha pra você fazer o seu. Você pode também, pra não ficar aqui a latinha, você pode pegar um papel da cor que você quiser. Arruma a sua latinha pra tirar a propaganda aqui, né? Você vai arrumar a sua latinha com papel. Vai colocar dentro da latinha ou milho, ou feijão, que você tiver em casa, tá certo? Depois que você colocar nas latinhas, você vai colocar uma latinha em cima da outra, que você vai colar aqui o papel, tá certo? Aí você vai pegar, coloca as sementes, coloca uma lata em cima da outra, passa uma fita adesiva aqui, pra segurar, passa baixando pra sustentar, tá certo? E depois que já colou aqui, colocou as sementes, o papel também já tá aqui todo bonitinho, você pode pegar qualquer fita que você tiver em casa decorativa, eu trouxe essas duas aqui, ó, tá certo? E vai enfeitar o seu chocalho, tá certo? Do jeito que você quiser. E depois você vai ouvir um barulhinho bem legal que ele faz. Então faça o seu aí em casa, gente, tem que fazer, viu? Façam e mandem foto pras tias, tá bom? Eu quero ver. Então eu quero ver, viu, o chocalho de vocês. Já fiz aqui o meu, ó, as duas latinhas estão aqui. Se você quiser forrar a latinha, você forra, viu? É opcional. Mas eu quero bem colorida, bem bonitinha, capricho. Faça aí o de vocês, faça o barulhinho em casa. E eu quero ver a foto. Manda a foto, tá certo? Gostaram do meu? Ficou bonito? Então, agora sim. Tchau, meus amores! Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, tá certo? Bota um som aí pra gente acabar num som bem legal. Dançando, criança! Ah, o som aqui do chocalho. Tchau, 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 tchau Obrigado.